Olá, me chamo Kiko Horta, sou músico, compositor, arranjador, sanfoneiro, pianista e você está ouvindo a Rádio Turru. O tema do programa de hoje é a cantora e compositora pernambucana Lia de Itamaracá, também conhecida como a Rainha da Ciranda. Como músico, tive a felicidade de acompanhá-la num show realizado na Lapa, Rio de Janeiro, no início dos anos 2000. Nascida em 12 de janeiro de 1944, na ilha de Itamaracá, Maria Madalena Correia do Nascimento começou, ainda criança, a participar das Rodas de Ciranda. Católica apostólica romana e filha de Iemanjá, segundo suas próprias palavras, com mais de 1,80m de altura, voz expressiva, marcante, beleza altiva, porte real, é uma legítima representante da força da Rainha do Mar. Considerada patrimônio material de Pernambuco, com décadas de persistência cultural, o trabalho de Lia de Itamaracá alcançou grande ressonância por todo o Brasil, Europa e Estados Unidos. É uma das grandes, se não a principal referência quando o assunto é ciranda, junto com o mestre Baracho. A primeira música que vamos ouvir foi composta em sua homenagem por Paulinho da Viola, e se chama Eu Sou Lia. Eu sou Lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá, quem conhece a ilha de Itamaracá, nas noites de lua pra Tiangumar. Eu me chamo Lia e vivo por lá, cirandando a vida na beira do mar, cirandando a vida na beira do mar. Mas o que é ciranda? Segundo o padre e musicólogo Jaime Diniz, num dos pioneiros estudos sobre o tema lançado no início da década de 60, ciranda é uma dança de origem portuguesa trazida para o Brasil no século XVIII, com grande incidência no estado de Pernambuco, podendo ser encontrada no litoral, nas regiões do mangue e da zona da mata. Para ele, é uma dança de roda para adultos, mas as crianças também podem participar. Seus brincantes são chamados de cirandeiros. No centro da roda fica um mestre e o contramestre improvisando, tirando cantigas junto com os músicos e seus instrumentos, geralmente um instrumento de sopro, um bumbo e um tarol. Como disse o grande compositor pernambucano Capiba, em uma canção que fez de presente para Lia, imortalizada lindamente na voz da cantora, para se dançar ciranda juntamos mão com mão, formamos uma roda cantando uma canção. Minha firanda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós, a melodia principal que entira, é a primeira voz, é a primeira voz. Mas assim, dança ciranda juntamos mão com mão, formando uma roda cantando uma canção. e a ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal que entira, é a primeira voz, é a primeira voz. Mas assim, dança ciranda juntamos mão com mão, formando uma roda cantando uma canção. Olha o brilho, uma preta ciradeira, brincando com cansa na mão, brincando ciranda animada no meio de uma nudidão. Menina, eu falei, fiquei olhando, a preta pegou a improvisar, eu perguntei quem é esta negra. Soledita maraca, soledita maraca, a ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem, vem a ciranda, só presta na praia, e a gente brinca mais um bem. Olha o brilho, eu vi uma preta cirandeira, brincando com cansa na mão, brincando ciranda animada no meio de uma nudidão. Menina, eu falei, eu fiquei olhando, a preta pegou a improvisar, eu perguntei quem é esta negra. Soledita maraca, a ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem, vem a ciranda, só presta na praia, e a gente brinca mais um bem. Mas como o nome de Lia de Itamaracá ficou conhecido e chegou até as rádios, escolas e teatros do país? Hermínio Belo de Carvalho, poeta, compositor e produtor cultural de extrema importância para a música no Brasil, escreveu um delicioso conto relatando um pouco dessa história que ele também faz parte, pois nas décadas de 70 e 80 produziu muitos discos de artistas pernambucanos, promovendo lindos encontros. Capiba e o cavaquinista Jacaré são alguns desses maravilhosos nomes. Vale procurar todos esses discos no catálogo da Funarte. Lia, antes de ter sua arte reconhecida e divulgada, trabalhava como merendeira numa escola pública na ilha de Itamaracá. E nas horas vagas, organizava rodas de ciranda com os pescadores, crianças e moradores locais, onde também cantava cocos de roda e loas de maracatu. A primeira menção a Lia numa gravação foi feita na década de 60 pela cantora, compositora e pesquisadora Teca Calazans, que inseriu os versos Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Aos poucos, seu nome foi ficando conhecido, mas foi apenas em 1977 que Lia gravou seu primeiro álbum intitulado A Rainha da Ciranda, acompanhada por seu fiel escudeiro Bizerra no saxofone, além de instrumentos de percussão. Depois dele, só voltou a gravar outro disco no ano 2000. Este disco, chamado Eu Sou Lia, fez com que Nossa Rainha recebesse o merecido reconhecimento nacional e internacional. Em 2008, lançou o álbum Ciranda de Ritmos. Chega de papo e vamos ouvir um pouco mais da música e da voz desta extraordinária artista cirandeira. Começamos com uma música de Paulinho da Viola. Agora, ouviremos um maracatu de domínio público chamado Nago Nago e, em seguida, a canção Chamego de Lia. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só desejo A CIDADE NO BRASIL Ouviremos agora a canção A CIDADE NO BRASIL 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 A manapéria da espralha, no dia a pancada da zona do mar. Esta ciranda que me deu, foi liria de morar na ilha de camaracan. Esta ciranda que me deu, foi liria de morar na ilha de camaracan. A manapéria da espralha, no dia a pancada da zona do mar. A manapéria da espralha, no dia a pancada da zona do mar. Esta ciranda que me deu, foi liria de morar na ilha de camaracan. Esta ciranda que me deu, foi liria de morar na ilha de camaracan. Música 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 E para você que ficou conosco até o final, guardamos uma surpresa. Aprecie a seguir este lindo arranjo escrito pelo mestre Capiba para a música Minha Ciranda. Música 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 Música